Aliás, voltando um pouco nesse tópico de fazer o fee picking e fazer a diversificação, se as pessoas aí não têm muito conhecimento para fazer essa escolha desse fundo específico, daquele fundo específico, daquele ticker, tem uns FOFs hoje. Como é que o FOF funciona? Como é que é feita essa gestão? E é possível a gente terceirizar a nossa escolha para um gestor de um FOF, para que ele faça essa carteira diversificada para a gente? Isso faz sentido hoje? Bom, é uma pergunta complexa, bastante complexa, e eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso. Eu falo que os FOFs vieram para uma proposta, e alguns desses FOFs meio que desvirtuaram essa proposta, eles acabaram querendo criar muito valor para o cotista, e ao querer criar muito valor para o cotista, ele acabou se expondo a momentos de mercado em que não era interessante. Então, eu falo que o FOF, em geral, ele vive um eterno paradoxo. E eu vou explicar. Por quê? Porque quando o mercado está ruim, o que acontece? As cotas caem, as cotas... Aliás, vamos dar dois passos para trás. O que é um FOF, um fundo de fundos? É um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, o investidor, vamos chamar assim, que quer simplificar a sua estratégia, ele compra a cota de um fundo, e esse fundo tem vários outros lá dentro, e ele está terceirizando para esse gestor tomar decisão de investimentos. Beleza? Então, esse é o conceito. Tá bom. Então, quando o FOF chegou no Brasil há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, a proposta era essa. E aí, o que acontece? Por que eu falo que eles vivem um eterno paradoxo? Porque quando o mercado está caindo, o que acontece? Os preços das cotas dos fundos caem. Está tomando. Como ele é um fundo... Calma lá. Como ele é um fundo que compra cotas de outro fundo, o valor patrimonial dele cai, o mercado fica mais contracionista, e você não tem condições de fazer uma emissão, porque o mercado não está comprado nessa ideia. Então, no melhor momento para se comprar, ele não tem capital. Ele não tem caixa para fazer isso. Ele não tem caixa para fazer. Quando o mercado sobe, que está tudo bombando, os valores patrimoniais crescem e incham, os resultados por cota melhoram muito, porque ele consegue girar a carteira e ter ganho de capital, fazer arbitragem e oferta. E, ao fazer isso, ele vai cada vez mais gerando valor para o cotista, vai fazendo novas emissões, só que o que acontece? Ele compra a cara. E quando vem o outro ciclo, ele está marcado lá em cima. Então, tem essa dicotomia, esse paradoxo. Dê o nome que vocês quiserem aí. Muito bem. O que acontece? Os gestores de fundos de fundos que perceberam que você tem que ser ativo, mas mais do que isso, você tem que ter uma carteira base mais tranquila para o teu cotista, eles entenderam que o jogo é mais para essa linha. Você tem que ser menos ativo, com menos necessidade compulsiva de ficar gerando muito ganho de capital. Você tem que ter um arrozinho com feijão bem feito, e quando você perceber um alvo, você usa uma sniper e vai lá e pronto. E entrega aquele alfazinho a mais para o seu cotista. A necessidade de querer gerar alfa demais, os colocaram em uma posição desconfortável. Então, quem parou com essa estratégia e foi um pouco mais cadenciado, vamos voltar na história do volante. O volante não tem que subir toda hora para o ataque. Ele tem que proteger a cabeça de área ali. Ele só vai para o ataque quando ele vê uma avenida ali para ele distribuir a bola. Então, quem foi por esse jogo está se dando melhor. Beleza. Hoje o mercado está caindo desde 2020 para cá, então, como um todo, os fofos estão bem amassados. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria falar. Para quem tem viés mais oportunístico, o fof está duplamente descontado. Ele está descontado e tem cota de fundo que está descontado. Então, do ponto de vista oportunístico, golaço. Só que aí eu volto na sua pergunta que me preocupa. Você começou a pergunta falando de investidor iniciante. Eu acho que hoje o fof está sendo mais atrativo para um investidor mais profissional que tem essa cabeça de enxergar esse valor implícito. Entendi. Por isso que eu falo que é um paradoxo. Se eu for fazer um artigo do paradoxo dos fundos de fundos, eu já tenho esse artigo, mas hoje dá para sofisticá-lo ainda mais. E agora eu vou falar o terceiro paradoxo. E isso eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu acho que os fundos de fundos, eles precisam cada vez mais repensar a possibilidade de se tornarem mais hedge funds do que simplesmente fundos de fundos. E eu tenho um motivo para dar esta opinião. É uma opinião. Porque quando eu estou na queda, eu me defendo melhor com Cris, com exposição à Cris diretamente, em que eu consigo efetivamente me proteger na queda e acelerar na alta. Então, quando está caindo, eu preciso de resiliência. Eu não posso cair junto com o mercado. E agora eu vou fazer uma frase meio cruel aqui. Porque senão eu fico beta 2 na queda e beta 1 na alta. Não vale a pena o risco. Exato. Então, quem se defende melhor com essa cabeça do hedge fund ou quem gira menos tentando pensar em uma carteira melhor defendida para o cotista, eu acho que vai jogar o jogo melhor dessa próxima geração dos fofos. Minha opinião. Então, quem estiver mais alinhado com essa ideia, na minha opinião. Aqui é a opinião mesmo. É o meu sentimento mesmo. É aquilo que a idade e a estrada em fundos imobiliários já me mostrou. Esta é a minha visão. Algumas pessoas talvez podem concordar mais ou menos ou não concordar em nada e só o tempo vai dizer. Então, resumidamente é isso. Perfeito. Só para concluir, não sei bem se é esse call do iniciante. Eu acho que até o contrário. Ele nasce com esse call, mas eu acho que é o contrário. É um investidor que está muito mais com essa veia entre tático e estratégico do que aquele iniciantes que vou comprar uma cortinha. Vou terceirizar a minha decisão. com essa cabeça mais de ETF. Não é bem por aí. Então, eu acho que é o contrário. Pegou? Interessante. Sutil, mas tem essa... Com certeza. Legal. Sol Grilo. É. Essa. É. 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 Obrigado.